Nesta semana, a Veja trata de uma revolução que acontece nos cursos superiores. Ela é provocada pelo ensino à distância. No ano passado, pela primeira vez, o número de calouros matriculados em cursos universitários online ultrapassou o dos presenciais. Obviamente, essa mudança é resultado do avanço tecnológico da internet, mas também é um retrato da situação do país, em que muitos estudantes, na busca por melhores oportunidades de trabalho, optam por um modelo educacional mais barato. No Brasil, apenas um em cada cinco jovens de 18 a 24 anos avança além do ensino médio. As graduações à distância podem ser decisivas para mudar esse quadro. Leia mais sobre esse e outros assuntos na Veja desta semana.